O que é a flor? Vem me afogar No mar da discriminação Sou fruto dessa falsa independência Produto renegado desse chá Mestiço de sempre guerreiro Com força de um sonhador Apaixonado, patriota brasileiro Que anda pra curar Nunca vou pro beijá-vul Viva a santa, liberdade E nos traz dignidade A soberana solta a voz do coração Pra silenciar o canhão Viva a santa, liberdade E nos traz dignidade A soberana solta a voz do coração Pra silenciar o canhão O novo país que é canal de Estado É prato de um povo Resumindo julgado Com falsas promessas de um novo dia E ser diferente não te interessa O prato voou O prato voou O dança de um lado É 10 de julho É um novo marco E cheguei ao fim As grandes mazelas Ouvir cada vez E sempre cheia a panela Vem ser feliz Vou me festar Oh meu Brasil Eu não me engano De amar a vaga Vamos andar Seu sangue é nil ou coita Vem ser feliz Vou me festar Oh meu Brasil Eu desça até gritar De amar a vaga Me respeitar Sou beija-flor Escola de vida azul Beija-flor Escola de vida azul Meu beija-flor Eu beija-flor Abraça-se a memória Deixona essa história Faz a igualdade Seu clamor Bateria Seu jogado Pela minha dor É me acordar O pai da discriminação Sou fruto dessa Falsa independência Produto renegado Seu chão Deixe-me E sem ninguém Com força De um sonhador A paz é a paz O patriota brasileiro E é uma fratura O lugar bom O beija-flor E passando a liberdade E nos traz dignidade A soberana Solta a voz O coração Pra silenciar o canhão O novo país O novo país Que ainda não foi mudado É dado-se um povo É subjugado Com falsas promessas De um novo dia E ser diferente Não me interessia Um grande joão Mudança de fato É bem Hoje julho É um novo marco Que chegue ao fim Às grandes mazelas Vou me dar na mesa E sempre cheia a panela Vem ser feliz Pra me deixar O meu Brasil Eu não me engano De uma lavada Vamos ao pai Que o sangue é de louco E pra me deixar Vem ser feliz Pode me festar O meu Brasil Nessa verdade De uma lavada Me respeitar Sub-beja-flor Escola de vida Sub-beja-flor Escola de vida Sub-beja-flor Escola de vida Oba!